Fala pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal eu sou André Moraes analista de investimentos e hoje a gente vai falar sobre colocação de stop mas principalmente sobre como mudar o stop depois que você colocou tem gente que fala no meu objetivo é chegar 200 quilômetros por hora e a hora que ele está 200 quilômetros por hora ele não sabe o que fazer né se freia se acelera mais exatamente porque não entende todas as variáveis que são necessárias para que você consiga um bom gerenciamento de risco e como eu falo sempre gerenciamento de risco é mais importante do que por exemplo método de análise você vê gente comprando porque a empresa tem valor porque paga bons dividendos porque o gráfico mostra uma possibilidade maior de compra ou de venda e as pessoas dão muita importância para o que comprar o que vender ou quando comprar e quando vender e não se preocupa com o gerenciamento de risco por isso que tanta gente vira estatística pois bem a gente gente não quer isso a gente quer pensar no caso do curto prazo que é exatamente o caso é eu imagino né de quem acompanha esse canal a gente precisa toda vez que entra na operação saber aonde pular fora do barco aonde admitir que errou e depois que o preço caminha em nossa direção mesma coisa a gente precisa entender muito bem que momento o mercado não segue mais né a direção que a gente imaginou para uma operação tanto de compra quanto de venda tá e isso é stop e depois mudança de stop falei agora pouco a nos últimos dias nas minhas redes aí de fazer um vídeo falando sobre o assunto e promessa feita é também promessa paga tá certo então vamos lá dá uma olhada no que a gente tem na tela na verdade é um gráfico de rent 3 né é algumas semanas a gente falou de compra do ativo quando ele rompesse essa região né que era exatamente nos 60 minutos né que é o que eu chamo de tempo gráfico menor né um topo importante na verdade a gente poderia até ter comprado no rompimento desse topo tá mas acabou rolando uma compra até mais aqui em cima um stop aqui embaixo desse ponto né e aí o preço evoluiu né e para o ponto que a gente queria aqui não tem topo vamos lá e a gente ainda tá na operação ela já deu saída parcial mas não chegou no alvo final da operação tá e com isso muita gente me perguntou esses dias a André será que já vale a pena sair do ativo será que onde que tá o stop tudo mais e tal a gente vai fazer um vídeo justamente por conta desse ativo rent 3 no gráfico de 60 minutos para a gente identificar qual que seria o ponto de stop tá então pessoal para falar e aí e é claro né o que vale para gente 3 vale para todas as minhas indicações os conceitos aqui usados claro imagino no caso de vocês com uma outra adaptação porque isso é normal pessoal vão ser usados também nas suas operações tá e é importante que a gente a hora que tiver 200 por hora hora tiver 50 por hora sempre saiba o que fazer aí a mudança de stop é uma coisa extremamente importante para o curto prazo então vamos lá falar exatamente do porquê primeiro usar o gráfico de 60 minutos para o swing 3 na mudança de stop e depois porque a gente sempre vai utilizar o gráfico de 60 minutos como a o gráfico né aonde tá o nosso stop fechado então vamos lá deixa eu mudar para a tela já tá na tela e onde tem um powerpoint tá certo e aí a gente vai pensar no que teoria de a ondas de eliot né e juntar com que um um dos setups que eu utilizei na construção a das minhas estratégias que é exatamente o que o alexander elder chama de três telas né ele gosta sempre de usar três tempos gráficos para definir as suas compras três tempos gráficos para definir as suas vendas tá pro swing trade eu utilizo três tempos gráficos que são o gráfico semanal diário e 60 minutos cada um segue uma regra né mas quando eu tenho o gráfico semanal em tendência de alta né eu tenho o primeiro ciclo subindo uma onda de tendência tá para fazer um filtro e a gente conseguir um melhor gerenciamento de risco eu também observo o gráfico diário que é como se fosse o segundo ciclo tá e aí quando eu tenho segundo ciclo subindo e o primeiro ciclo subindo a gente tem aí uma possibilidade de pensar em compra desde que eu tenha também o terceiro ciclo subindo tá e este tá a não ser para setup de reversão de tendência é a forma aí que eu gosto de encarar as minhas compras quando eu tenho os três ciclos olhando para o mesmo lado tá é o caso por exemplo de rente 3 tá então quando a gente comprou isso aqui né lá atrás a gente tinha o gráfico semanal né trabalhando acima dessa média que é exatamente uma média de 72 períodos tá é que eu chamo de média laranja né mas é uma média de 72 períodos e aí já que a gente tá falando de é coisas que de setup e de de quem ajudou me ajudou sempre algumas pessoas te ajudam na construção da tua estratégia né média de 72 períodos que vem de fiel cubo que eu aprendi com o mestre bull williams né então a gente já tá falando de heliotte de de alexander elder e também do bull williams que foram as pessoas importantes pessoas importantes na construção da minha estratégia tá então aqui a gente tem no gráfico semanal que indicava que ele tava subindo aqui tava aqui acima da média de 72 períodos né no gráfico diário por exemplo a gente tinha aí uma tendência de alta de rente 3 rente 3 estava já há muito tempo fazendo topos e fundos ascendentes quando corrigia via nessa região de médias móveis e por 70 minutos né o que precisava era exatamente de uma reversão de tendência nesse gráfico de 60 minutos essa reversão começou exatamente nesse ponto onde a gente observa a o que a gente chama de reversão de tendência no gráfico de 60 minutos deixa eu apagar isso aqui tá e aí né você tem uma primeira possibilidade de entrada aqui nesse ponto fez um topo nessa região desceu e deixou e deixou um fundo nessa região uma segunda possibilidade de entrada subiu rompeu o topo anterior desceu deixou o que um fundo nessa região e agora tá fazendo um novo topo tá ou seja a partir desse ponto a gente tinha condição de compra em rente 3 porque a gente tinha nos três campos gráficos a partir desse ponto é condição de tendência de alta então quando eu volto aqui para o meu powerpoint né a partir daquela região que eu marquei a gente tinha primeiro segundo e terceiro ciclo olhando para o mesmo lado ou seja gráfico semanal gráfico diário gráfico de 60 minutos subindo tá uma operação de venda ela é feita quando a gente tem o contrário disso quando a gente tem por exemplo gráfico semanal gráfico diário e gráfico de 60 minutos caindo tá não tem acontecido muitas vendas pelo menos no swing trade porque o mercado desde 2016 tem tendência de alta então é muito mais comum que a gente fale de operações de compra do que operações de venda tá a não ser para os alucinados que estão sempre achando aí uma reversão de tendência a todo momento e aí acaba operar operando na venda mas esse aí acaba virando estatística né não fica para contar a história né não vai estar aqui depois de 15 anos contando como foi bom seguir tendência vai estar sempre achando que chegou a hora da reversão tá e esse vai embora rápido no mercado tá então a gente compra porque a gente tem os três tempos olhando para o mesmo lado a gente vende quando a gente tem os três tempos olhando para o mesmo lado só que o gráfico mais rápido né a gente até consegue ver aqui a o primeiro ciclo tem uma onda só durante toda a tendência né o segundo ciclo né e voltando aqui que é o ciclo verde tem uma duas três quatro cinco só durante a perna de tendência da onda um enquanto o terceiro ciclo tem várias ondas então quando alguma coisa muda de tendência quem primeiro muda de tendência o gráfico de 60 minutos que é o terceiro ciclo ciclo preto tá e quando ele muda de tendência eu caio fora das minhas operações de swing trade então meu stop tá sempre abaixo do fundo do gráfico de 60 minutos quando eu estou comprado e sempre acima do topo do gráfico de 60 minutos quando eu tô vendido tá e aí quando eu tenho um gráfico de 60 minutos começando a subir a favor da minha operação eu vou ser que cercando os próximos fundos de 60 minutos para justamente deixa eu colocar uma cor vermelha e subindo meu stop então olha aqui eu tenho um topo o mercado recua quando rompe esse topo quando rompe o topo anterior eu coloco meu stop abaixo do fundo que ficou no gráfico de 60 minutos aí subiu deixou um topo nessa região quando rompe esse topo tempos depois você vai colocar o stop no fundo que foi deixado né recua novo topo você vai colocar o seu stop no fundo que foi deixado recua novo topo você vai colocar o stop no fundo que foi deixado até que em algum momento ou preço chega no teu alvo ou rompe o fundo do gráfico de 60 minutos e a lógica é claro é inversa para as operações de venda você vai sempre trazer o stop para o topo do gráfico de 60 minutos e aí quando vem por exemplo quando a gente vem a gente 3 né você aqui tinha duas opções eu vou traçar tudo de novo tá vou começar daqui ou você comprou no rompimento desse topo tá ou você pode ter comprado no rompimento desse topo perfeito de qualquer forma em qualquer lugar aonde que tava o seu stop se você comprou no rompimento ponto deixa eu mudar de cor aqui de novo desse topo seu stop inicial foi exatamente aqui tá aí o preço subiu desceu quando ele subiu de novo e rompeu o topo anterior o seu stop veio para esse fundo e aí ele subiu desceu desceu e subiu de novo o seu stop está nesse fundo e você vai fazendo isso até que em algum momento o preço ou chega no teu alvo ou chega no teu stop e dessa forma né você vai estar sempre a favor da tendência né que é a coisa mais importante para quem faz operações swing trade ou seja você vai sair na operação né a hora que a tendência acaba a hora que um dos tempos gráficos e é claro primeiro a fazer isso aos 60 minutos deixa de olhar para o mesmo lado dos outros tá então se tiver comprado repetindo stop sempre abaixo do fundo do gráfico de 60 minutos se tiver vendido stop sempre acima do topo do gráfico de 60 minutos bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado do vídeo já peço algumas coisas primeiro para se não tá inscrito no canal se inscreva se gostou do vídeo de um like tá clique também no sininho quando se inscrever no canal para que você receba sempre avisos de novos vídeos online aqui no canal tá e se gosta do conteúdo apresentado se quer aprender mais sobre o mercado de ações dá uma olhada no primeiro link de descrição a desse vídeo que lá fala do meu curso estratégia e timing que é um curso que acontece ao vivo em alguns eventos presenciais e também online e tem o ementa bem completa ou seja serve tanto para quem tá dando o primeiro passo porque eu acho que os cursos que a gente entrega acaba fazendo o cara que está começando no mercado mudar de patamar para um patamar onde a gente consegue entender os conceitos mais avançados e serve também para os que já estão há algum tempo no mercado e que querem desenvolver novas estratégias né então não é um curso de análise técnica é um curso que aborda todos os conceitos que são importantes no mercado para que você tenha uma boa estratégia entre isso e entre entre esses conceitos é claro também análise técnica fechado? espero que tenha gostado do vídeo deixe um grande abraço e até o próximo vídeo do nosso canal se deus quiser tchau